Alimentos saudáveis para ajudar a saúde do seu cachorro. Você sabia que existem alimentos naturais super saudáveis que podem ajudar a saúde do seu cachorro? Assim como nós, eles também precisam de um cardápio rico, repleto de nutrientes e ingredientes que tragam benefícios para diversos pontos da sua saúde. Você sabia que precisamos cuidar da saúde intestinal dos nossos amigos, especialmente daqueles que podem apresentar algum tipo de predisposição para doenças digestivas? Pois é, para isso, você pode incluir a aveia na dieta do seu cão, pois ela é rica em fibras e garante um trânsito intestinal mais saudável. A carne magra também entra como um dos alimentos saudáveis para ajudar a saúde do seu cão. Isso porque ela apresenta uma grande quantidade de proteínas, importantes para o mantimento da saúde muscular do nosso companheiro. Entretanto, é preciso saber escolher quais legumes e verduras podem ser dados aos cães, pois nem todas possuem efeitos benéficos. Sendo assim, opte sempre por cenouras, por serem fontes de vitamina A auxiliarem na limpeza dos dentes, abóboras sem sementes, rica em vitamina A e fibras, auxiliando na digestão, brócolis, com grande carga de fibras, além de ser um ótimo regulador para a pressão arterial couve, aliada no emagrecimento, já que satisfaz a fome sem pesar tanto. O iogurte natural, sem açúcar, também pode ser um forte aliado nos cuidados com a saúde do seu pet. Isso porque é rico em cálcio, fortalecendo os ossinhos e deixando os dentes mais saudáveis. Se você quer cuidar da pele dos pelos do seu cachorro, ofereça peixe. Isso pois os mesmos são ricos em ácidos graxos, deixando pelo mais brilhante e a pele mais saudável. Além disso, conta ainda com ômega 3, proteínas e com vitaminas que fortalecem o sistema imunológico do cão. Lembre-se de conversar com um médico veterinário. Nossas sugestões de alimentos saudáveis não substituem a ração, que é fortalecida com todos os nutrientes que seu cachorro precisa.